Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na rua segunda-feira de manhã, é o dia, né? Hoje foi o meu primeiro dia de curso técnico de enfermagem. Eu já encerrei o auxiliar e começaram os novos desafios. Estou muito animada, foi muito legal, foi muito bom. O primeiro dia já foi muito bom mesmo, gostei demais. Deixei o carro em casa, estou no desafio aqui de usar menos o carro e andar mais, que faz muito bem para a saúde, né? Dá 30 minutos mais ou menos, da minha casa até o curso andando. E mais uns 30 de volta, né? E aí é muito melhor para a minha saúde, funcionamento físico e tal. E eu vou deixar o carro só para os dias de chuva. Para economizar também e para, por causa do benefício para a saúde também. E aí, na volta agora, eu passo e pego a lisa nesse copo. O sol é tão gostoso, está frio de manhã. Está um sol bem gostoso mesmo agora. Porque Curitiba é frio, né? E o nosso inverno aqui em Curitiba não foi nada frio. Não foi muito frio não, a gente já viveu uma frente fria. Curitiba é frio. Curitiba é frio, não é frio. Não deu nem uma semana bebiada. Mas o sol é muito frio. Eu sempre pretendo. usando muito carro, muito carro, eu acabo ficando muito estressada. Eu já me sinto muito sufocada na cidade, assim. Eu gosto de mar, gosto de sítio, de árvores, natureza, e eu me sinto muito sufocada. Aí quando eu tô muito estressada, eu deixo o carro em casa e vou caminhar. Eu gosto de morar aqui, em Curitiba. Aqui a gente tem tudo, né? Acesso a tudo e muito fácil. Se você não quer ir de carro, você vai de ônibus, é muito fácil. Só que eu me sinto muito sufocada, porque eu nasci no sítio, fui criada no sítio, e aí quando eu tenho um tempinho de livre assim, sobra. Eu sempre vou em algum parque, porque em Curitiba tem muitos parques. Sempre vou em algum parque, bosques, ou eu vou... ou eu vou pra praia, ou eu vou pro sítio de algum conhecido meu, porque eu tenho muitos conhecidos e parentes ainda no sítio. E... mas é muito legal. Aí eu descarrego, entro desconecto, entro em contato com a natureza. Nossa! É muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha inspirado vocês a caminhar um pouco mais, deixar o carro em casa, né? Você que anda de carro, né? E... e andar um pouquinho. Vale a pena sair um pouquinho mais cedo de casa pra caminhar, porque é muito bom pra saúde. Logo que eu puder, eu vou comprar uma bicicleta. porque eu sempre gostei de andar de bicicleta. Quando eu era criança, adolescente, assim, eu andava muito de bicicleta. Era muito bom. Faz muito bem pra saúde. E... faz sentido, né? Se eu estudo sobre saúde, eu preciso praticar mais saúde. Que faz bem pra... deixar o carro em casa faz bem pra mim, pra minha saúde. Faz bem pro meu bolso. Faz bem pro meu planeta, né? Que eu vivo, que é o planeta que eu quero deixar pras minhas filhas, pros meus netos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir só um vlog rapidinho. Só pra... Vamos lá pra vocês, a importância da caminhada, de se conectar com a natureza. Enfim. E... não esquecendo nunca, nunca, que precisa tomar água, hein, gente? A água ajuda. Existem até aplicativos que você pode baixar, que você... que te avisa a hora de tomar água. Desperta.